Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Cara, eu nem acredito que a gente vai falar de Brit Marley e Zalbert Munglis em 2023, não é, gente? Eu tô muito feliz, cara! Eu tô muito feliz! Alô, falecidos anjos originais! Sim! Bora ressurgir aí! É! Bora dar aquela ressurreição dos anjos originais! É verdade, é verdade! Fizemos movimentos por muito tempo! Muito tempo! E voltamos agora! Voltamos! Pra quem tá perdido aí no tempo-espaço, antes de mais nada, somos muito fãs de The Way! Sim! Ou você chegou aqui no canal porque somos fãs de The Way juntos, ou você chegou agora no canal porque é fã de The Way, mas não conhecia a gente antes! É verdade! Mas assim, nós somos representantes dos anjos originais no Brasil! Nossa! Desde que ano? Desde 2016? Desde 2017! Não sei se é dizer... Acho que é final de 16 e início de 17! Foi, foi! Nossa, muito tempo! Sofremos muito com o cancelamento de The Way, como vocês muito bem sabem, mas estamos com as nossas energias reagrupadas por conta de A Murder at the End of the World, que é a nova série dos criadores de The Way, Brit Marlin e Zalbert Munglis, que tava aí até muito recentemente sendo chamada de Retreat! Isso! E aí já começa com a polêmica! Ou foi dessa polêmica, que era um nome e aí não é mais? Então, pegaram meio que um anagrama de A Murder at the End of the World e encontraram um Retreat ali dentro... De alguma forma! Isso sim! Fontes, vozes da cabeça da internet, tá? Disseram que isso é uma coisa muito comum de se fazer por dois motivos! Primeiro, pra não ter puro de gravação, nem nada disso... Tem o nosso dos fãs, né? Pegando imagem... Exato! Então, parece que novamente, Brit Marlin e Zalbert Munglis vão fazer uma série de investigação... De investigação! Onde o final não pode ser contemplado! Exatamente! Então, tem coisa que acontece mesmo nesse ramo do entretenimento, de conteúdos que começam com o nome e depois se alteram na hora do lançamento, de fato, que é o que tá acontecendo agora. E tem a questão dos bastidores, né? De proteger, por exemplo, gravações e tudo mais, utilizando nomes falsos de conteúdos pra não chamar a atenção. Gente, tanto faz! O que importa é que Brit Marlin e Zalbert Munglis estão voltando com esse nome gigantesco! Isso! É só isso que importa pra gente! É! Hoje, eles lançaram o Instagram oficial da nova série. Olha! Que, pra quem não sabe, tá sendo produzida pelo FX, que é um canal americano. Tem nada ainda! Não tem nada ainda! Saiu um micro-teaser só com a cara das pessoas e o nome da série, oficialmente, agora. Dizem as mais línguas que essa série, sendo produzida pelo FX, que faz parte do grupo Disney, vai sair lá nos Estados Unidos pelo streaming Hulu. Aqui no Brasil, o Hulu distribui prioritariamente pelo Star Plus, mas às vezes eles vendem conteúdo pra outras plataformas, como o Paramount Plus ou Lionsgate Plus. Tudo depende. Até pro Globoplay, às vezes rola. Às vezes rola. Mas existe aí uma predisposição a vir pelo Star Plus aqui pro Brasil. Perfeito. Gente, não importa, entendeu? Pode vir de paraquedas pro Brasil, que a gente vai estar esperando pra assistir. Pode vir com o disquete! Tudo faz! Isso! Tudo faz, entendeu? Se quiser cobrar um ingresso de cinema por semana pra gente assistir essa série, a gente vai assistir. Exato! É muito sobre isso, talvez com pouco a contra gosto, gastando graças de cinema pra assistir uma série, mas a gente vai querer assistir porque é de The Way. É verdade. Não é de The Way, mas é dos criadores de The Way e a gente é maluco, então a gente faz associação inconsequente. Tcherto, tá falando aí? Tcherto, Crisiqueira! Saiu o teaserzinho com a carinha dos personagens e depois temos algumas coisinhas pra dividir com vocês, porque assim, na prática não sabemos muito. Esse vídeo vai reunir tudo que sabemos sobre a Murder at the End of the World. Pra começar, o título significa Um Assassinato no Fim do Mundo ou Um Assassinato no Quinto dos Infernos, como eu estou carinhosamente chamando aqui pessoalmente esta série. Porque vindo de Brit Marlin, gente, certeza que é no Quinto dos Infernos esse negócio. Bora! Bora lá! Vamos ver o teaserzinho. Tem a nossa Emma Corrin. Eita! A cara, a cara, a cara! E é isso! Ah, Cris e Panda, mas não tem nada que sempre tenha alguma coisa. Sempre tem alguma coisa, porque a gente tá falando de Brit Marlin e Albert McLeod. É... Pra começar, eu não sei se você reparou quando a mente não é assim. Eu reparei nada, porque é tudo muito correndo. É tudo muito correndo. É o rap? Não, não é, mas lembra, né? Aham. Eu acho que a energia continua aí, continua rodando. Sabe, uma energiazinha de esquisito? Aham. Não é muito igual ao rap, cara. Eles têm essa energia de esquisito, né? É. Eles têm esse negócio esquisito, assim, deles. E aí a gente que é fã deles vai ficando esquisito junto. Aham. Então a gente vê esse cara de óculos e fala, é o rap. Não é. Não é. Mas pode ser o rap de outra dimensão? Tanto faz. Tem a Emma Corrin, que é a primeira lourinha que aparece. Aham. Que pra quem não conhece, ela fez a nossa querida Diana, Lady Di, In The Crown. Ela é muito boa atriz. E ela tem essa carinha esquisitinha, que combina com o Brit Marlins. Eu gosto. Total, total. Eu gosto da esquisitice. Bota um post do Twitter. Inclusive, já tem várias páginas de fãs no Brasil, tá? A Murder Brasil, inclusive, anda surtando comigo lá no Twitter. Então sigam todas as páginas pra gente engajar. Porque isso tudo, gente, é página de fã que vem ainda de DOA. Exato. Entendeu? Que é uma galera que... É a chama que nunca se apaga. Nunca se apagou. Bota aí o tweet do personagem. Ó, o Deadline acabou. Isso, né, já tem alguns dias. Sim. Ó, o Deadline revelou a identidade do bilionário que convidou as pessoas para o retiro. Será o Andy, vivido pelo Clive Owen. Se o que sabemos até agora está certo, isso torna a personagem de Brit Marlin, Lee, como esposa dele. Logo, também responsável pelo retiro e não uma convidada. Vamos lá. O que vai ser a Murder at the End of the World? Sim. Essa série vai falar de um retiro organizado por um bilionário em que um assassinato acontece. Originalmente, o que tinha saído de boatos e provavelmente de vozes da cabeça da internet é que a Brit Marlin interpretaria uma detetive que iria até esse retiro para investigar essa morte. Sim. Nesse momento, com as informações de que o Clive Owen provavelmente vai ser esse bilionário, né? Ele é esse bilionário. Que a personagem de Brit Marlin pode ser ali a esposa dele. Ela é uma das pessoas que está liderando-se desse trailer que vai acontecer nesse retiro. E a Brit Marlin postou uma foto no Instagram hoje. Boa. Ela postou uma foto falando dos percalços das gravações num lugar inóspito. Olha o cenário. Um lugar assim, at the end of the world. Ela falou, foram três anos e meio de gravação. Entendeu? É. O nome disso é qualidade. Ela está com hipotermia. Entendeu? Ela pegou o Covid três vezes. Entendeu? Então, duas vezes. E aí, cara, é vento de 40 quilômetros por hora. É câmera rolando. Rolando pela riba no céu. Nossa. Caos. O puro suco do caos. E aí, ela meio que agradece a todo mundo que participou disso. Sim. Porque foi uma verdadeira aventura para conseguir gravar. Isso tudo, obviamente, escondendo muito dos bastidores, né? Claro. Porque a gente sabe como eles são esquisitos oficiais. E eles não gostam de ninguém se metendo na vida deles. Cara, ela postou... Nesse momento da gravação, ela postou essa foto a uma hora. Então, ela deve estar animadaça. Não, é. Porque agora que eles começaram a comunicar sobre a série, né? Agora que saiu o Instagram oficial. Que saiu o teaser. E aí, ela pode falar sobre as coisas. Porque saiu da imersão maluca. É. Porque tanto ela quanto o Zao, eles entram em umas imersões meio malucas, assim. Quando eles estão gravando alguma coisa. Bom, essa série vai estrear agora, no segundo semestre. Essa é... Vê se tem no Instagram deles a previsão da data certinha. A previsão da data. Eu não lembro. Geralmente, tem no topo do Instagram. Na descrição aqui do Instagram, está o seguinte. Quando um... Essa é a sinopse oficial. Já que esse é o Instagram oficial, certo? Sim. Quando um bilionário recluso convida uma hacker, interpretada pela Emma Corrin, para um retiro exclusivo com outros oito convidados, um mistério de assassinato obscuro se revela. Então, já sabemos aí que a Emma Corrin é a tal da hacker. Aham. Que vai ajudar a... Ou não. Ou está por trás de tudo. Já comecem aqui as teorias. Não sabemos o que a Emma Corrin é de fato, mas ela é uma hacker convidada. Na foto original que saiu há duas horas, falou, ó. A série foi dirigida por Bridget Marlins ao Batman Bridges. Amo! Estreladas por Emma Corrin. Amo! Owen, Harry, Dickinson, Bridget Marlin e Alice Braga. Então, não satisfeitos em termos ali o multiverso de The Way, temos Alice Braga representando o Brasil. É do Brasil. Cara, existe uma chance da gente ter mais proximidade com as gravações. Já estamos a menos pessoas de Bridget Marlins e Albert Munglis. É. Só pelo DNA brasileiro. Exato. Não que eu tenha alguma conexão com Alice Braga. A gente pode vir a ter. Mas a gente pode vir a ter. Não estou fechada a essa possibilidade. Eu também não. Adoraria ser amiga e elogiar por Mônica. Porque ela está maravilhosa como Mônica e Eduardo e Mônica. O que a gente tem que lembrar, Pandamente, é que essa série já vai chegar com a proposta de um mistério. Isso. Talvez não tão complexo quanto The Way, que The Way realmente deu uma derretida no cérebro de uma galera. Até hoje tem gente que fala pra mim, tá, mas eu ainda não entendi The Way. Eu falo, anjo, The Way não se entende. The Way se vive. É. É outra energia. Talvez a Murder at the End of the World, que eu adoro falar esse nome, a gente tenha que entender. Isso. E não seja só um negócio subjetivo de vivência. Título dessa série tem um pouco meio Agatha Christie, não tem? Tem, mas eu acho que é um negócio meio inspirado em... É, ó, a legenda do teaser... Pessoas excepcionais indivíduos com extraordinários segredos. É tudo o que queremos. Nossa, cara! É tudo o que queremos. Se vier acompanhado com fritas, é a refeição perfeita. É isso que eu tenho pra dizer pra vocês. É óbvio que quando a gente olha pra Brit Marlin e pro Zalbato Gris... Qual é a primeira coisa que a gente pensa? De hoje, pra sempre, vai ser The Way. Pra sempre é muito tempo. Talvez essa série mude as nossas perspectivas. Exato. Talvez a gente se apegue a essa série muito mais do que se apego a The Way. Muito mais, porque a gente é esquisito assim. Mas aí, a Brit Marlin também parece não ter superado. Porque rolou uma interaçãozinha no Twitter com o fã. Coloca aí, Pana Mendes, o terceiro tweet. Um fã... O internauta. Falou... I still miss The Way. Mas eu estou ansioso para assistir você no seu novo trabalho. E você voltando à tela, obviamente, né? A pessoa tá aqui que nem a gente. A gente tá pagando todas as nossas entregas que a gente pode dar para a Murder at the End of the World. Mas ainda pensando em The Way. A gente é o tipo, a pessoa que termina o relacionamento, mas não termina no coração. A gente continua pensando no ex. Imagina, imagina se a tradução brasileira dessa série é Assassinato Após os Cinco Movimentos. Ah, meu Deus. O sonho. E aí, a pessoa respondeu a Brit Marlin. E agora a Brit Marlin, que aparentemente terminou o trabalho? É. Porque ela só fala com as pessoas quando ela termina o trabalho dela. Isso. Com hipotermia ou não, ela responde. É isso. Hoje ela tá falante. Então, hoje, provavelmente, ela teve tempo de almoçar. O que já agradecemos. Sim. Ela falou o seguinte. Eu também sinto falta de The Way. Aqui, a gente já casa com a Brit Marlin de novo. Isso. Não que a gente tenha se separado. A gente nunca duvidou que ela sente falta. Nunca. E até porque ela foi a única showrunner de uma série que fez um testão contra a indústria no dia do cancelamento. Exato. Porque até os criadores de Dark, quando cancelou 1899, eles demoraram uns diazinhos. Mas a Brit Marlin, não. Ela foi na hora e falou, cancelaram sim e estou com ranço. Isso. Pronto. Ela já fidelizou a clientela ali. E aí? Mas aí ela falou, eu também sinto falta de The Way. Aí ela falou, um dia... Eu espero que um dia... Eu espero. Até porque Twin Peaks voltou. Isso. Pra quem não sabe, quem é aí dos auros tempos de Twin Peaks, Arquivo X, ou seja, quem sempre foi do TTT das séries esquisitas. Isso. Galera de Lost, galera das antigas. Twin Peaks ficou no ar. E terminou sem final. Isso. 27 fucking anos depois, Twin Peaks voltou. A mensagem que ela passa com esse tweet é, eu não perdi as esperanças e mantenha a minha porta aberta. E aí ela falou a mesma coisa pra gente. Falou, deixe sua porta aberta e continue fazendo os movimentos. É isso que eu interpreto dessa frase dela. Exato. Então, cara, talvez o sucesso de A Murder at the End of the World seja aí uma porta... Porque eles já tinham, né, os cinco roteiros das cinco temporadas de The Way escritos. Exato. Não é como se fosse um projeto que eles ainda estavam pensando. Não, o roteiro não estava escrito, mas o planejamento de guia estava feito. Então, não. Eles tinham cinco livros. Cinco books de roteiro mesmo. Mas esses books não eram roteiros... Não, é direcional. Entendi, entendi. Entendeu? Entendi. Mas assim, gente, essa nova produção é uma grande porta pra eles trazerem a qualificação deles como profissionais. Exato. Que pra gente nunca caiu, tá? A gente sempre amou e sempre vai amar, nunca duvidaremos. Mas volta com eles pro hype, de fato. A gente sabe que o FX faz algumas séries que são super nichadas, então eu acho que talvez eles estejam nesse momento, no lugar certo, trabalhando com uma audiência mais correta. E aí, entregando pra um streaming que seja um pouco mais cult, assim, que seja menos popular, como a Netflix, sabe? É difícil séries, assim, mais diferentonas, emplacarem na Netflix. Tanto que 1899 acabou de ser cancelado, né? E aquela parada, né? A gente vê, por exemplo, que tem diversos outros streams que estão fazendo essas contrapartidas pra engajar. Então, a gente fica pensando, tipo, se Assassinato Após os Cinco Movimentos vai vir, por exemplo, aqui pro Brasil, por um Prime da Vida, ou por um Star Plus, talvez. Cara, se for pro Star Plus, estamos falando da carteira da Disney envolvida. Sim, sim. E aí, se for muito sucesso, e a Disney falar, cara, tem aquela série The Way, né? Vamos fazer The Way, sabe? E aí, a gente pode ter um The Way feito pelo Lulo. Ou melhor ainda, Netflix fala, eu nunca falei que cancelei, só continua fazendo. É isso, pode ser que aconteça. Gente, o importante é não perder as esperanças. Sim. Então, muito em breve, aí, teremos a nova série de Brit Marlin e Zalbach Munglis. Óbvio que teremos cobertura aqui no nosso canal. Boa! Venha por onde vier, gente. Pode vir, sei lá, paraquedas pro Brasil, como eu falei. A gente vai assistir, vai ter conteúdo, vai ter muita teoria, sim. Porque se tem alguém aqui, que é o sócio fundador da seita Brit Marlin e Zalbach Munglis no Brasil, somos eu e o panda. Boa, Cris. Então, assim, as pessoas que estão por aí, na internet brasileira, elas podem até ser fãs. Elas podem até se aproveitar do hype, falando de The Way. Mas ir para o quintal fazer cinco movimentos, eu acho difícil. Não é para qualquer um, entendeu? Não é para qualquer um. Então, eu convoco aqui todos os nossos anjos originais. Vocês mesmos que nos encontram, vocês mesmos, que nos encontram em eventos. E que sempre falam, eu conheço vocês desde a época de The Way. São vocês que eu quero aqui agora. Bora acompanhar todas as novidades. E saiu esse teaserzinho dos personagens. Próximo passo é sair um sneak peekzinho da temporada. Depois, um trailer. Nossa. Foi uma série estranha em agosto, se eu não me engano. E aí, a minha previsão era de que talvez a gente tivesse alguma novidade de painel e trailer, alguma coisa, na San Diego Comic Con, que é agora em julho. Como a San Diego Comic Con está perigando não ter muitos painéis, por conta da greve dos roteiristas, tem muito estúdio cancelando, a gente não sabe se realmente vai ter alguma coisa por lá. Mas algum trailer e algum teaser tem que sair no próximo mês. Então, se inscreva no canal se você não for inscrito. Curta esse vídeo. Ative as notificações para não perder nenhuma informação de... A murder of the world. Isso aí, Manoel. Até agosto, o Pandamento desaprende o nome da série. O assassinato dos cinco movimentos. É muito mais fácil, né? É isso. O assassinato dos cinco movimentos. Beijos. Muito obrigada por ter assistido até aqui. E conta aqui se você é fã de The Way, se você é um dos anjos originais e se você nunca saiu desse canal. Beijos. E até a próxima. Tchau. Tchau.